In the dark of night, the stars light up the sky, we see them fly Essa máquina galera, registrado pra vocês aí ó, beleza? Johnny Bull Direto em Pacaembu, São Paulo Belo registro pra vocês aí galera Irizar também Certo galera Irizar 319.99 Turismo Benfica Cabin C.com.br Beleza Só máquina e só pera Municipal de São Paulo Ok É um ônibus super grande Ó o tamanho de sãofonado Com rampa também ó Certo Com rampa Certo Enorme granchões Ele é um compartimento a três ônibus, são três ônibus em um só. Rampas de acesso também, para as pessoas deseficientes, cadeirantes né. Olha o tamanho de ônibus galera. Beleza? É enorme de grandes ônibus aqui, três compartimentos, três ônibus em um só. Nossa. Muito grande, tudo que passou também. Olha galera, que maravilha. Olha o tema né galera. Olha o tema, participado a um evento desses né, tão grande. Que lindo, perfeito. Que lindo, perfeito. Tá bom. Fala a pena galera. Seis cilindros. Seis cilindros. E ele tá funcionando. E é por dentro dele galera. Lá de São Bernardo. Bem bonitinho, falhou nada. Começou a falhar a gente chegando aqui. É emoção, é emoção cara. Aí o pessoal também da empresa já tá vindo lá. Dá uma olhada que a gente também vai voltar com o espaço. A gente só não pode abusar da velocidade. Na máxima uns sessenta com esse carro. Tá bom. O motorzão sei que isso que eu falo. Sério. É louco. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu também desinteresse. É muito legal. Campainha da época. Campainha da época. Cadê? Ali ó. Pode apertar, puxar ali a cordinha que ela funciona. Ó galera, campainha da época aqui. Ali ó. Cordinha, puxa a cordinha. Aí sim. Campainha de época, da época. Foda essa mala aí com o celular que caiu. Perfeito. Qual ano que ele é mesmo? São Bernardo do Campo. Ah sim. São Bernardo do Campo. Sessenta e três anos, né? Sessenta e três anos de empresa. De empresa. Caraca. Tem uma seguida também. Então, ó. Pode ficar montando tanto tempo. Não, não. Não, não. Não, não. É do meu tempo, né? Ó. Se quiser, põe a mãozinha. Aí galera. Primeira vez em entrar num ônibus. De mil novecentos sessenta e... Um. Um. Beleza? Então, uma boa tarde. Para todos. damn. Um. 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 Therefore, segundo câu per som foi... Um. 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 Obrigado.